O que Jesus faria no meu lugar? Também é interessante, é para trazer a consciência, uma consciência mais elevada. Eu acho que o que Jesus perceberia na situação que eu estou vendo agora, que parece que é um erro, que é um pecado? É a possibilidade, é a grande oportunidade que sempre a vida está nos dando. Por exemplo, eu na minha vida sempre, nunca gostei muito de olhar o crucifixo. Mas depois que eu fui maestra da Jeite e tudo, eu entendi que a grande mensagem da crucifixão, e muita gente gosta de venerar aquela cruz, etc. E coloca em um altar, e já beberam essa dor, essa ilusão de dor. Houve muita dor. Para nossa mente, houve muita dor, mas também houve uma entrega profunda. Para saber da nossa divinidade interior também, assim eu entendo. E que a grande mensagem de Jesus, ou de Jesus Cristo foi, se eu pude descer da minha cruz, todo mundo pode descer dessa cruz. Porque todos temos nossas cruzes. O medo, a raiva, a pressa, a preguiça. Que senhor, né? Mas a grande mensagem é essa, não é a crucifixão, é a descida da cruz.